Música 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 Vamos precisar do meu lado Eu estou muito ansioso E que nós Estamos aqui Somos solicitados pela comunidade para ajudar. E o município, como também falou, também. Créditos adicionais. Algum pouco remuneramento para que possa se fazer a contribuição do município. E a gente fica também nessa dificuldade, porque nas regiões onde a gente representa sempre tem um eventozinho, uma quadrinha, e as pessoas procuram a gente para o apoio. Imaginando o apoio, e se o plano vier diretamente no município, o que ele fez até para o velhador. Porque pensamos que a quadrilha feminina, para ela poder fazer essa fundada, é muito cara. Porque tem a sua vestimenta, e tem a questão do seu transporte para o seu governo, para os eventos, para... como o Neto faz um evento tão bonito também, já está com muitos anos, e eu queria parabenizar também, e dizer que acreditou muito mais o nosso presidente também, que também tem trabalhado nessa casa, pudessem fazer uma reunião também do Executivo do Rio, que ele define, para que realmente a Associação dos Artistas do Município Calgar pudessem ser movida de intermédio também da Administração.